E a segunda edição do Pedale Consciente, que é um evento de ciclismo promovido pela Prefeitura de Ribeirão Preto, aconteceu na manhã de ontem, no Parque Municipal Dr. Luiz Carlos Raia. O passeio é uma das ações de conscientização que integram o Maio Amarelo, mês que discute justamente a prevenção a acidentes de trânsito. A organização acredita que pelo menos mil pessoas passaram ali pelo Raia. Veja. Um domingo para aproveitar com a família inteira. Vanilda e o Rafael vieram com os filhos, Pietro e Ayla. Foi o primeiro pedalo da garotinha de apenas 10 meses. No ano passado a gente veio em uns outros eventos aí, ela estava grávida dela, não podia, mas esse ano aproveitar bastante. Para já começar cedo. É, incentivar. A gente gosta de passear a família inteira, é sempre bom. O céu azul e a bela paisagem do parque ajudaram a embelezar o dia do Pedale Consciente. Passeio ciclístico promovido pela Prefeitura de Ribeirão Preto em parceria com a Transerp. A atividade faz parte das comemorações do Maio Amarelo. É um evento bacana que interage o esporte, a solidariedade, carregadando alimentos. Então, acho que conscientiza de forma intuitiva. Tem o sócio mascote aí, o Transerpinho, que acaba também tendo um pouco de significância nesse evento. E não só para a criança, mas para o adulto. A gente intensifica muito que a criança acaba ajudando. E desde criança sendo educado, ela acaba conscientizando e não tendo esse número de acidentes excessivos que a gente está vivenciando hoje. O secretário de Esportes, Ricardo Aguiar, marcou presença. A atmosfera favorece muito, ela é muito positiva nesse sentido e todo mundo entra nessa onda. E às vezes é o momento da pessoa parar e falar, realmente, eu estou abusando, eu estou me preocupando. É um celular, é um som mais alto, eu não consigo ouvir, eu não consigo ver direito. Quer dizer, a própria atenção no trânsito com certeza vai inibir inúmeros acidentes. E essa atmosfera do esporte, junto com toda essa galera aqui no parque, um dia maravilhoso, lindo. Realmente, a Transerp, a Prefeitura, o esporte, estão de parabéns. Quem se inscreveu no Pedale Consciente ganhou camiseta e boné. Também teve fruta e sorvete à vontade. Tudo pronto, chega o momento mais esperado. O parque Luiz Carlos Raia foi tomado por ciclistas. É bom para manter a saúde, o espírito de saúde, a interação, a amizade que você pega aqui, o conhecimento. É muito importante, Ludmila. Eu participo de todos os pedais em Berão, é muito importante. Às nove e meia da manhã foi dada a largada. Olha que bonito que está, hein, pessoal? Vamos lá, o segundo pedale, consciente. No evento, também teve solidariedade. Os inscritos levaram dois quilos de alimentos. Tudo será distribuído às entidades assistenciais. É a somatória da educação consciente, é importante para a nova geração, para os filhos, para o pessoal que está vindo, aceitar e encarar essa nova etapa que a gente vive, de precisar dessa doação. Essa doação não é luxo, não é graça, é uma coisa extremamente necessária. O objetivo principal do Pedale Consciente é alertar a cidade sobre a importância da prevenção de acidentes. Investir em educação para reduzir a violência no trânsito. Eu acho que é válido ter esse evento e continuar sempre que for possível, para que de forma intuitiva, de pouco a pouco, a pessoa entenda das mudanças do trânsito e acabe conscientizando para que evite o maior número de acidentes e, consequentemente, as mortes. Olha, todo evento é importante quando se fala em conscientização, ainda mais agora, nesse mês de maio, que é o Maio Amarelo. Parabéns, então, ao pessoal envolvido do Pedale Consciente, porque nós temos que levantar essa bandeira justamente da prevenção aos acidentes de trânsito. O que mais mata nesse país, quando são jovens aí nessa idade dos 20 e poucos anos até os 30 anos, infelizmente, é o trânsito, tá? O que mais mata, mais do que a violência que a gente está acostumado a ver na rua, é a violência no trânsito, que é o maior vilão quando o assunto é mortes entre jovens. São mortes, né, entre os jovens aí.